Música Fala galera, DR18 Game Break Nary com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha no nosso vídeo de hoje aqui fala tudo aí sobre o boato que tá tendo Que nesse domingo viram Legends por GP E alguns Legends gratuitos, tá uma galera forte falando isso E nós vamos explicar aqui pra vocês o que pode acontecer E mais uma dica aí pra você ganhar simples, fácil e rápido 50 mil GP, beleza galera? Antes de mais nada, se for possível, pra ajudar o canal, dê seu like maroto aí Muitas pessoas assistem o vídeo, esquece do like, faz isso com o papai não, deixa o like aí Deixa o like, muito obrigado pelo like, se for possível compartilha esse vídeo nas redes sociais Grupo de Whatsapp é muito mais pra nós conseguimos alcançar mais pessoas aí pra gente poder ajudar né Muitas pessoas não sabem dessas dicas e pra ficar bem informado aí sobre esses Legends por GP Já compartilhou? Muito obrigado também, se for possível, se inscreva no canal mano Dá uma olhada aí, você tá inscrito? É claro Gostou do nosso mil de conteúdo? Vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade de pés E não tá inscrito? Se inscreve aí meu parceiro Se inscreveu? Valeu por se inscrever, se for possível também ativa o sino e coloque todas as notificações Já fez isso? Você sim é um inscrito fiel aqui do canal DR18Gamer Galera, antes de nós falarmos tudo aqui sobre os Legends, sobre esses 50 mil GP como vocês ganharem simples, fácil e rápido aqui Vamos pra um aviso rápido aqui do Ego Pro que tá pegando fogo galera Vem comigo, avisinho rápido, vem Então galerinha, passando aqui pra lembrar que semana que vem tem a sexta semana do Ego Pro O que o Ego Pro você ainda não sabe mano? É o principal campeonato de pés do Brasil Então, se liga que as transmissões vão rolar na segunda e terça-feira A partir das 17 horas, mais conhecido como 5 horas da tarde Nos canais do Sport TV Os links estão aqui na descrição, tranquilo? Na rodada 11 nós teremos o jogo aí entre Botafogo e São Paulo Atlético Mineiro e Flamengo Internacional e Santos Corinthians e Vasco Isso foi na segunda, né? Vai ser na segunda Na terça-feira, a 12ª rodada, né? Rodada 12 Com os confrontos entre Vasco e Santos Botafogo e Corinthians Atlético Mineiro e Internacional E São Paulo e Flamengo Galera, links na descrição Pra você poder acompanhar esse campeonato top do Ego Pro Então galera, vamos lá pro assunto do vídeo, hein? 50 mil GP Primeiramente, como você faz pra você ganhar esse 50 mil GP? Simples, fácil e rápido, galera Tá disponível aqui, rapaziada Uma competição nova, né? O Coop Coop Challenge aqui Você vencendo a sua primeira partida Você ganha aqui, ó 50 mil GP ADR é a primeira partida do dia? Não É a sua primeira partida Você ganhou a primeira Você pode jogar amanhã, depois, depois Que você só vai ganhar esses 50 mil Só ganha 50 mil uma vez só Tá, galera? Ganhou a sua primeira partida Você ganhou os 50 mil ADR eu perdi Joga de novo Até você ganhar a primeira Ganhou a primeira Você ganha 50 mil GP Tranquilo? Outra coisa Você ganha mais GP ainda É... Você jogando com dois amigos Ah, mas eu queria jogar sozinho Você pode jogar? Jogar sim Você sozinho com dois computadores Mas tu vai ganhar um pouco menos de GP Porque ali É 50 mil da vitória, né? Da sua primeira vitória E tem mais uns 4, 5 mil Da vitória com seus amigos Então totaliza aí uns 55 mil GP Você jogou com um amigo Você ganha mais GP do que Se você jogar sozinho Se você jogar você e mais dois amigos Tu ganha mais GP ainda Creio eu que uns 6 mil Que totaliza aí com uns 50 da vitória 50 e 6 mil GP Tranquilo, galera? Então Simples, fácil e rápido Uma partidinha Se você ganhar de primeira aí Rapidinho Tu ganha 50 mil GP Além de poder jogar O co-op com seus amigos, né? Então, galera Agora vamos falar aqui Sobre os Legends com o GP Normalmente No PES Tem duas vezes Na temporada Que você consegue contratar lendas Jogadores lendários Com o GP Normalmente É quando Uma em dezembro A primeira vez Que aparece lendas Por GP Um empresário Que dá pra você contratar Com o GP Em dezembro E outra lá No final do PES Lá pra julho Junho Agosto Por aí Sempre vem o segundo Mas tá um rumor Muito forte Principalmente Em canais gringos De PES Que esse domingo Vem lendas Por GP Eu dei uma pesquisada A fundo aqui Achei um canal Gringo Que confirma Que vem Eu sinceramente Nós aqui da América do Sul Só ficamos sabendo De muita coisa Pela galera da gringa Pela galera lá Lá de fora Que recebe a informação Primeiro Quando não é eles Um dos poucos Que é aqui do Brasil Que sempre consegue Umas informações privilegiadas É a galera da PES Insider Também Então O pessoal da gringa Tá falando que esse domingo Vem E vou soltar aqui Pra vocês agora Algumas imagens Dos Legends Que se vierem esse domingo Eles vão vir na caixa Tranquilo Vem ver comigo Vem ver comigo Então galera Essa imagem Eu consegui no canal Do ProToy PES Oficial Tá É um canal gringo Que traz várias informações Isso aqui É do PES Mobile Mas normalmente Em 97% Das vezes Tudo que vem no mobile Vem no console Então se vier Legends Pro GP no mobile Provavelmente Vem pro console também Como vocês podem ver Tem aqui Maradona Croif Romário Ruminig Ronaldinho Gaúcho E Zico Tem esses A primeira imagem Que nós temos pra mostrar É essa Tem aqui também Além desses O Bakambawa Tem o Bakambawa E o Oliver Kahn Tá Isso eles estão dizendo Esses que eu já mostrei pra vocês São free No caso De graça Esses daqui São os Legends Que eles estão falando Que vão vir De graça Tá galera Você de repente Possa contratar um desse De graça Ou até dois Não sei como vai ser E tem aqui também Rapaziada O É Esses outros Legends Legends aqui Que ali na caixinha Aqui do lado Como vocês podem ver Tá ali Legends Worlds Wides Clubs Aí tem ali 25 mil GP Ou 250 moedas Pra você poder contratar Aí tem aqui Bebeto Lau Maradona Deco Parque de Parque de Parque de Nakamura Zico E Cacilhas Tá galera Mas esses Eu não sei se vai ser por GP Porque Os que estão aparecendo ali Na caixa de GP Como vocês podem ver É o Van Basten É o Van Basten O Guardiola O Oliver Kahn O Nakamura É o Maldini Aí nós não sabemos Né galera Nós aqui do Brasil Não estamos sabendo de nada Mas Está um rumor Muito forte Que nesse domingo Vem Legends pro GP É confiável? Não sei Não sei Mas tem muitos canais gringos Que estão confirmando isso Essas imagens Eu peguei do canal Protoy Pés Oficial Tá galera Dando todos os créditos Aqui pra ele Vou deixar o link do canal dele Na descrição Desse vídeo também Ok? Então galera Deixa aí nos comentários Se você acha que realmente Vai vir Esses Legends pro GP Eu sinceramente Todo Pés Vem apenas duas vezes Empresário com GP Como eu falei Um em dezembro E outro no final do Pés Se vier agora É surpresa Deixem nos comentários também Se esses Legends vierem Quem você vai querer Contratar desses Legends? Você vai querer alguém? Eu vou querer o Zico O Zico O Maradona Pra eu testar ele também Nos outros Pés Eu não consegui jogar com o Maradona Ele não se encaixou E eu não me engajei No estilo de jogo dele O Maradona E o Zico Eu já tenho O Ronaldinho Gaúcho E tal Então esses dois Iam me servir E pra você Quem você Vai querer contratar Se realmente vierem Esses Legends Não se esqueça também Rapaziada Dê seu like maroto O like tá ativo Muito obrigado Pelo seu like Muitas pessoas assistem o vídeo E esquece do like Faz isso não Dê seu like Que ajuda muito Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp É muito mais Que é muito importante E nos ajuda muito também E claro Se não for inscrito aqui Do nosso vídeo canal Gostou do conteúdo Vai acompanhar Não quer perder Nenhuma novidade No mundo do Pés Se inscreva aí embaixo Onde tá escrito inscrever-se Ative o sino E coloque todas As notificações Beleza Então é isso aí Um abração galera Tchau tchau rapaziada Fui Um abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho